Muito boa noite, estamos aqui no camarote Samba Carioca, Espaço França Brasil, com o presidente da GDF Suez, Maurício Barr, grande amigo, já participa de muitos carnavais aqui no Samba Carioca, no Espaço França Brasil. E vamos ouvir um pouquinho, nosso maior patrocinador do espaço, as impressões, o porquê a GDF Suez vem todo ano, o que isso traz a nível da empresa, do porquê, o que avalia do carnaval 2014, do evento como um todo, do resultado das escolas. Então, Maurício, diz um pouquinho para nós. Aqui realmente tem sido sempre um espaço privilegiado para que a gente possa ter uma confraternização entre pessoas que interagem com a empresa, interagem com a Câmara de Comércio França Brasil, todas as empresas francesas no Brasil, mas também outras empresas, nossos sócios e stakeholders em geral. Eu acho que é um espaço que traz muita alegria, com muita organização, com toda a logística que a gente precisa para ter um espetáculo bonito, que é o Carnaval do Rio de Janeiro. Então, você é fã do Carnaval do Rio de Janeiro, o que você avaliou do resultado desse ano? Olha, o resultado é sempre uma surpresa, porque são sempre décimos que separam as escolas, né? Esse ano a gente torceu muito para o Salgueiro ganhar, infelizmente ficou em segundo, não é por um décimo, mas mereceu e vamos lá, vamos assistir o desfile de novo. Qual a sua escola de coração, Maurício? A escola de coração são todas, não tem uma especial. O que a gente gosta é de ver o espetáculo, a beleza que é o Carnaval do Rio, que no final das contas é uma reunião de 4 mil integrantes, 3 mil integrantes, na última hora se juntam e fazem um espetáculo maravilhoso aqui na Avenida. Alguma chance de trazer o Comitê Mundial, nosso CEO do Grupo GDF Suez para o Carnaval do Rio? A gente sempre convida o Gerardo Mestralê para estar presente aqui e vai ser um prazer quando ele tiver condição e agenda para estar aqui. E eu espero que seja em breve. O Brasil se transformou num país importantíssimo para o grupo. Hoje o grupo tem, parece que na casa de 10 a 12% do resultado mundial é realizado aqui no Brasil. Então, muito bem, um bom Carnaval e obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado a você e parabéns. Obrigado. Obrigado.